O curso de farmácia da Universidade Federal do Pampa iniciou suas atividades em 2006. Sendo composto por professores e técnicos altamente capacitados, o curso vem desenvolvendo propostas científicas inovadoras, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, em atendimento às demandas da comunidade. Nos últimos anos, o curso de farmácia vem empregando esforços para a implementação da farmácia escola. Também chamada farmácia universitária, a qual representa a etapa obrigatória da formação do profissional farmacêutico. A farmácia escola da Unipampa teve seu registro concedido pelas autoridades sanitárias em 9 de abril de 2020, estando apta a colaborar com a comunidade. Durante a pandemia do Covid-19, a farmácia universitária está trabalhando para produzir agentes antissépticos e desinfetantes para o sistema único de saúde e demais órgãos públicos. Todas as produções seguem um rígido controle de qualidade em seu processo de criação. A farmácia universitária foi idealizada junto com a criação do curso de farmácia da Unipampa. Recentemente, com as novas diretrizes curriculares nacionais, todos os cursos de farmácia passaram por reformas curriculares e uma das exigências para todos os cursos do país é a farmácia universitária. Com a implementação da nossa farmácia universitária, esperamos proporcionar aos nossos acadêmicos vivências ainda dentro do ambiente universitário, nos diferentes setores de atuação do farmacêutico na farmácia. Contamos com três farmacêuticas com registro ativo do Conselho Regional de Farmácia, as quais farão a supervisão dos alunos, além de docentes também farmacêuticos com doutorado e experiência na área. A farmácia escola está se desenvolvendo atualmente no laboratório de ensino do campus uruguaiana da Unipampa. A partir do trabalho de sete profissionais, docentes e técnicos farmacêuticos vinculados ao curso de farmácia. Nós fornecemos o serviço de preparação de antissépticos para o Sistema Único de Saúde e para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, a partir de insumos adquiridos pelo próprio hospital ou a partir de doações. São realizados também testes de controle de qualidade e os devidos registros, conforme preconizado pela Anvisa. São realizados também testes de controle de qualidade e os devidos registros, conforme o serviço de qualidade e os devidos registros, e os devidos registros, conforme o serviço de qualidade e os devidos registros, conforme o serviço de qualidade e os devidos registros,